Calma, Edgar! Falei pra te cuidar desse teu dente, eu vou ver se eu acho o tião pra marcar uma consulta com urgência pra ti. É isso aqui, ó! Ai, calma, eu sei que dente de dente dói! Deixa eu roxar ele, que eu vou mandar. Olha aí, ó, falando nele. O que vocês estão fazendo aí? O que tá acontecendo aí? Ô, tião, esse menino aqui inventou de furar o dente e agora tá com dor de dente, comendo porcaria. Dá bem. Dá bem o quê? Dá bem que é nele, não é em mim, é doida, é só não é julguinha. Pelo amor de Deus, essas coisas acontecem com o menino. Menino é bicho do capeta, que é doida! Mas eu tô precisando muito. Tião, eu queria que tu fosse lá no centro, lá, marcar uma consulta pra ele no SUS. Porque eu vou nada, se viram vocês. O que você vira, tião? Vai lá com o dentista, ele tá precisando. Eu não sou nem dentista, não sou nada, mano. Me vou derrindo ele em outro lugar, porque eu não posso ir lá. Você é doido, pelo amor de Deus. Vocês ainda vão depender do SUS. Se for depender do SUS, tu vai arrancar o dente só depois que tu morrer. Daqui 100 anos que ele vai consultar ele. Ô, meu amor de Deus. Ô, tião, faz isso pelo menos uma vez. Tu não é caridoso? Não. Tchau. Tião, vem cá. Eu sei que tu é sim. Tião, eu te pago depois que eu receber. Agora eu vou, porque eu sou muito teu amigo. Eu vou sim. Nossa. Desquenta. Não precisa ir lá em SUS, não. Deixa que eu sei onde tem um dentista aqui. E eu vou arrumar esse dentista aqui. Ele vai arrancar o dente desse menino. É hoje ainda, daqui a pouquinho. Pode esperar. Me espera lá no dia do bóssico lá, que eu vou buscar ele lá. Então vai lá, que é com urgência agora. Ah, vai. Vai. Espera. Ai, menino. Bora, bora. Bora. Égua toda fica correndo. Eu cansei muito. Tu sabe que eu sou um cara sedentário. Eu não posso correr muito, porque eu tenho problema de... Não tenho problema. Mas égua, pelo amor de Deus. Bora me ajudar, senhor. Eu não posso. Eu sei que tu só se lasca na minha mão. É tudo culpa da Julieta, porque ela que bota esses planos marinhos da minha nossa, pra fazer essas coisas. É assim, meu. Pelo amor de Deus, hein? Bora ali que a gente vai ganhar um dinheiro dessa vez. E eu vou recompensar tudo de mal que eu fiz pra ti. É verdade. Não, hoje tu não vai apanhar, né, Julieta? É assim. Não pode falar pra ele. Hoje tu vai ser um dentista. Pra arrancar um dente do moleque, ele mais deixa que eu que vou arrancar o dente dele. Eu sou dentista, tu não sabia? Eu fiz um curso na internet. Eu fui pesquisar ali no celular e fiz. Ai, meu Deus. Ai, chefe. Esse plano vai ser muito bom e nós vamos ganhar um tiro. Bora, mudinho. Nós vamos ganhar dinheiro. Bora, ó. Calma, que o senhor deve estar vindo por um dente, tá? Calma. O senhor não sabe comer porcaria. Isso que dá. Comer doce. Vamos tomar o dente. Ah, chegamos. Abre a boca pra arrancar o dente. Tia, não é eu não. É o menino. É o menino aqui? Ai, meu Deus. Ah, mas onde tu trouxe de inseto aí? Onde é que tá doendo, menino? Aqui, ó. Onde? Aqui. Aqui. Ai, tia. Tu falou que era aqui. Não é aqui, não. Eu vou pegar um curativo pro meu dedo. Vai. Vai ser doida, né? Te faz as coisas da mulher. Pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui. A cara desse menino aqui. Onde é que tá doendo, menino? Aqui. Aonde? Aqui. É, então levanta aí. Levanta. Vem pra cá. Vem cá. Senta aqui. E agora, onde é que tá doendo? Aqui. Aonde? Aqui. Vambora. Senta aí. E agora, menino? Onde é que tá doendo? Aqui. Aonde? Pelo amor de Deus, levanta. Vem cá. Senta aqui, menino. Não, tia. Para com isso que eu já não aguento mais de dor, tia. De dor? Eu te mudo tu falar aqui. Eu te mudo pra ali. Tu fala aqui. É que todo lugar dói. Pelo amor de Deus, esse menino tá quase pra morrer. É aqui, ó. Tá doendo na minha boca. Ah, sim. Não é bom que tu não fala, né? Não, mutim. Caramba, tá essa pesca tá comendo. Pelo amor de Deus. Olha a boca aí. É. Tá bom. Tu comeu foi um grambato. Que esse menino tá comendo é bosta. É, bosta. É. Cego? Não, tia. É que eu fiz um canal na boca. Alguém tá cagando esse canal, hein? Que pelo amor de Deus, pensa num fedor desgramado. Mede a boca dele aí pra ver como é que tá. Mede. Tá bonitinho, menino feio da desgraça. Cadê a anestesia? Tá aqui, menina. Vai precisar de anestesia. Esse dente desse menino tá muito podes. É. Tá igual aqui as ruas de roteiro. Só buraco. Ah, que isso aí não. Pera aí. Segura aqui, menino. Segura bem aqui. Segura aí que eu vou aplicar anestesia em ti. Fica aqui. Vou aplicar anestesia no dente. Lá vai. Anestesia. Vai chover na boca, menino. Que merda. Lá vai. Ixi, mano. Por que que tu me corre aí, seu louco? Ué? É doido ele fica aí. Esse mudinho não te liga pro mudinho não, porque ele é doido. Olha aí. Abre bem a boca. Abre. Lá vai. Vou dar de sete nele. Ai. Vixe, variou no teu dente, tu viu? Não foi eu que expliquei nele. Fá a judieta que tá aqui. Quieta aí, mudinho. Lá vai. É doido esse... Esse cago fica pra lá, menino. Será que o diabo que esse doido é? Lá vai. Agora vai. Agora vai. Ah. 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 Vixe, morreu. Isso aí é porque ele tá atrapalhando aí, rapaz. Agora eu vou te aplicar agora anestesia que tu vai arrancar um dente aqui agora. Pera aí, menina. Ah, vamos arrancar esse dente aí. Pera aí. Segura aí. Segura. Agora que eu vou te aplicar agora bem no... Pera aí. Ah. Mas acabou anestesia. Pelo amor de Deus. Seu cago rei, safado. Fica enrolando. E agora? Como é que eu vou arrancar essa merda desse teu dente aí? Acabou anestesia. Pelo amor de Deus. Vou ali buscar outra anestesia. Fica aí. Não. Sai daí. Quando a santinha chegar com o dinheiro do tipo ela guardar que eu vou ir buscar. Ai, até que enfim. O que que é isso aí, menino? O tchau endoidou, o tchau endoidou. Ai, meu Deus. Por que que eu confiei? Bora embora que eu vou te levar num dentista na cidade. Bora, bora. O que que você tá fazendo aqui? Ô, levanta aí, cara. O que que aconteceu com esse maluco aí? Ô. O cara tá deitado aqui, eu não ligo nada, cara. Pode ser. Essa é a melhor anestesia que tem, né, Julieta? Ai, vamos arrancar teu dente agora? Vem arrancar. Pera aí. Arranquei, menino. Menino. Meu Deus. Não é o menino que acha que o coala tá fazendo aqui? Meu Deus. Ai, Julieta. Ai, amor. Peguinho. Acorda aí. Acorda, cura. Acorda. Segura aqui. Segura aqui. Tu vai com o dente. Olha aí o dente dele. Fica aí. Fica com Deus e até amanhã. Né, Julieta. Ah, haha. Ai, minha cabeça. Me dar um cara, meu dente. Ai, caramba. Ah, foi você, né? Não, vem cá, a gente vai resolver esse negócio, vem cá Pra tu aprender, vamos ficar dando uma de dentista pra cima dos outros Maluco É, não é?